Pessoal, agora há pouco nós falamos sobre esse caso de um acidente que aconteceu onde 18 pessoas ficaram feridas em um acidente entre o caminhão e um ônibus. O Douglas trouxe as informações iniciais agora há pouco, eu volto com ele, que vai trazer detalhes desse acidente com tantos feridos. Douglas. Exatamente, viu Fred? Só a gente atualizando, foram 12 pessoas com ferimentos leves e outras 6 que foram encaminhadas para hospitais da região metropolitana, aqui da capital, entre elas a Milton da Silva, de 47 anos, que é o motorista deste ônibus. Ele ficou preso às ferragens e o estado de saúde dele, segundo o Gol, para onde ele foi levado, é grave, mas ele está estável. Segundo os bombeiros, ele chegou a ser levado consciente para o hospital. Mas quem vai dar mais detalhes a respeito desse acidente envolvendo este ônibus interestadual, juntamente com este veículo, que estava transportando 60 mil litros de etanol, é o Sargento da Silva, que vai conversar com a gente aqui, porque esse acidente que aconteceu entre Poçelândia e Guapó, poderia ter proporções mais graves. O outro veículo estava carregado com produto inflamável. Boa noite. Boa noite a todos. Por volta das 5 horas e 20 minutos, fomos acionados para uma ocorrência entre colisão do veículo de grande porte, o caminhão que transportava produtos perigosos, e um veículo de transporte coletivo interestadual. A gente não sabe o motivo, mas o ônibus bateu na traseira do veículo de grande porte, no local lá a gente encontrou o veículo lá, o ônibus, no acostamento já, o caminhão já tinha sido retirado, não estava mais presente no local, a polícia rodoviária já se encontrava no local fazendo o trânsito, e já tinha uma equipe do Samojo dando na orientação do público lá, e atendendo as vítimas de menor complexidade. Sargento, queria que você relatasse para a gente, para o pessoal de casa entender, qual o cenário que vocês encontraram quando os bombeiros chegaram lá no local? Era um cenário assustador, porque a frente do ônibus estava totalmente danificada. Sim, o ônibus lá bateu a frente dele na traseira do veículo de grande porte lá, só porque com a cena do acidente lá, somente o condutor do veículo e o passageiro acima, que estava mais próximo lá de uma das colunas, ficaram presos em ferragens. Os outros todos tiveram felimentos considerados graves, outros leves, mas sem risco de vida. O que é o risco de explosão ali? Se o ônibus tivesse um deslocamento de energia maior e tivesse atingido com mais intensidade o veículo de grande porte, talvez o veículo poderia ter tido um tombamento, uma saída de pista, e naquele momento ali, aconteceu um acidente de grandes proporções. Só porque, chegando em um local lá, o veículo já tinha reticido esse dado, quer dizer que o deslocamento de energia e a força aplicada ali já não foi de grande intensidade. Houve sim, o veículo amassou, teve as ferragens comprometidas, só porque sem grandes proporções. Agora, sargento, o ônibus, aqui tudo indica, ele bateu antes do local onde ele encostou, onde ele estava parado. Isso porque o motorista, mesmo preso às ferragens, ainda conseguiu tirar o veículo da pista. Sim, o motorista parecia ser uma pessoa já com grande tempo, já nesse tipo de atividade, ele conseguiu controlar o veículo, jogando para o acostamento, evitando um acidente posterior. E serve de lição esse acidente? Porque ele aconteceu ainda, podemos dizer, no finzinho da madrugada. Sim, os motoristas hoje têm que tomar grande cuidado com as condições da via, com as condições do clima, com os cuidados do veículo e ainda mais se ele estiver transitando por um grande período, um período noturno, parar para descansar, se possível, em um local onde consiga dormir. Depois que ele descansar, voltar à atividade de condução do veículo. Sargento, muito obrigado pela participação, juntamente com os outros militares aí. Então, está aí, viu, Fred? Seis pessoas foram levadas para hospitais da região metropolitana, mas, aqui tudo indica, o estado é regular desses pacientes. Douglas, muito obrigado pela sua participação, agradeço também, parabenize a equipe dos bombeiros e a gente espera aí e tosse pela recuperação de todos os envolvidos nesse acidente. Obrigado.